Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, estou aqui na minha casa, continuamos em quarentena e eu quero aproveitar esse vídeo, né, o alcance que o canal tem para passar uma mensagem de fé e esperança para vocês, eu sei que nesse momento muitas pessoas estão passando por dificuldades, né, e estão em quarentena, não podem sair de casa e esse é um momento onde nós temos que cuidar muito da nossa cabeça, muito da nossa mente, sabe, nós não podemos perder a fé, nós não podemos achar que um momento ele vai durar toda a vida, porque tudo nessa vida passa, os momentos bons passam e os momentos ruins, graças a Deus, passam também, né, então eu gostaria de desejar para você fé, fé que você acredite que coisas melhores virão, que coisas boas virão pela frente e que tudo de ruim que está acontecendo vai passar, vai passar, com certeza vai passar, né, sempre depois da tempestade vem o sol, né, as nuvens vão embora e o sol aparece novamente, então essa é a certeza, isso que é ter fé, é você saber que o sol está lá e que ele vai voltar a brilhar, então voltamos para o foco do nosso vídeo, como vocês viram aí no título, é, nós aqui do Paraná estamos vivendo um tempo de, além do coronavírus, de tudo que está acontecendo, um tempo de seca e estiagem, na minha cidade tem acontecido rodízio de água, então assim, não são todos os dias que nós temos água, é, a Sanepar, que é a empresa que administra aqui a água na nossa cidade, e no Paraná, né, tem feito escalas por bairros, então em determinados bairros, em determinados dias tem água, em outros não tem, e essa seca, essa falta de chuva mudou o cenário do rio Paraná, que é o rio que divide, que faz divisa entre Brasil e Paraguai, e antes de eu começar a mostrar para vocês, eu queria fazer um agradecimento especial ao meu amigo Jorge, que é lá da Jack Center Suplementos, o Jorge, ele foi fazer um passeio às margens do rio Paraná, e fez umas imagens, assim, maravilhosas, e aí eu vi que ele postou no Instagram, eu falei, Jorge, por favor, me manda essas imagens, porque eu preciso, preciso usar, né, para fazer um vídeo, para mostrar para o meu público, é, para quem já foi para o Paraguai, para quem já passou pela ponte da amizade, que eu acho que é grande parte do meu público, né, são pessoas que frequentam Cidade do Leste, que compram, né, em Cidade do Leste, vai ver, assim, imagens, é, que há muito tempo não se via, imagens inéditas, feitas, então, pelo meu amigo Jorge, para quem não sabe, a ponte da amizade, ela fica em cima do rio Paraná, e o rio Paraná é o rio que divide Foz do Iguaçu, né, no lado do Brasil, com Cidade do Leste, do lado paraguaio, então, a, a, é o rio que separa as duas cidades, os dois países, no caso, né, e, devido a estiagem, a baixíssimos níveis de chuva, nos últimos tempos, o leito do rio Paraná, então, ele foi afetado, tanto que, olha só, as pessoas conseguem atravessar a pé andando, até uma ilha que tem bem próximo a ponte da amizade. Essa semana, também, várias fotos foram publicadas das cataratas do Iguaçu, que, também, estão com um cenário diferente, né, devido a baixa vazão de água do rio Paraná, então, mudou o cenário das cataratas, também, mas, é, o mais impactante das margens, ali, do rio, próximo a ponte da amizade, é, mudou totalmente a paisagem do lugar. E, para quem não sabe, também, o rio Paraná, ele é responsável pelo abastecimento para a usina hidrelétrica de Itaipu, e a usina hidrelétrica está trabalhando com o volume 43% menor do que em épocas onde a chuva é, é, num volume normal, né. E, segundo informações dadas pela própria Itaipu, esse é o menor volume de água que eles têm trabalhado nos últimos oito anos. Essas imagens, é, algumas não são tão felizes, né, porque até, é, corpos foram encontrados, né, depois que a vazão do rio diminuiu e que o leito do rio, ele começou a aparecer, foram encontrados corpos lá, é, para vocês terem uma ideia, foi encontrado Kombi, que estava debaixo d'água, foi encontrado lancha, e só por curiosidade, é, antigamente, há uns anos atrás, as pessoas, elas traziam mercadoria, é, em grande quantidade, né, os fardos fechados de mercadoria, e aí, para não passar ali pela aduana, pela, pela fiscalização, que que acontecia? As pessoas amarravam os, os fardos, né, fechados de produtos, e faziam, tipo, um rapel, eles desciam com cordas, essas mercadorias, e alguém pegava lá embaixo e passava, né, para evitar de passar ali pela aduana. Então, muitos relógios foram encontrados depois que o volume de água baixou. É, outra coisa ainda, né, porque, é, a Itaipu, ela é responsável por 12% do, do consumo de energia, da produção de energia que é consumida no Brasil, e 90% da energia que é utilizada no Paraguai, toda ela vem da usina, é, hidrelétrica de Itaipu. Porém, pelo fato de nós estarmos em quarentena, e fábricas fechadas, o comércio fechado, escolas fechadas, então, o fornecimento de energia, nesse momento, não foi impactado, tá? Então, tá, é, o fornecimento tá ok, né? E é isso, então, gente, eu vou deixar aqui mais algumas imagens para vocês, é, verem como que tá, né, a margem do rio aí, e espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você ainda não for inscrito no meu canal, eu vou pedir para você se inscrever, deixar o seu joinha, que ajuda bastante para o canal. É, durante essa semana eu vou estar dando maiores informações a respeito de Cidade de Leste, abertura do comércio, das lojas, tá? Então, continue ligadinho aí no canal, acompanhando os próximos vídeos. Cidade de Leste Cidade de Leste Cidade de Leste